É, amigos, estamos todos na fila. Que fila, mas que fila. Profundo, triste, mas real. Reflita quanto há tempo. Estamos todos na fila. A cada minuto alguém deixa esse mundo para trás. Não sabemos quantas pessoas estão na nossa frente. Não dá para voltar para o fim da fila. Não dá para sair da fila. Nem evitar essa fila. Então, enquanto esperamos a nossa vez, faça valer a pena cada momento vivido aqui na Terra. Tenha um propósito. Motive-se pessoas. Elogie mais, critique menos. Faça um. Ninguém se sentiu alguém do seu lado. Faça alguém sorrir. Faça diferença. Faça amor. Faça as pazes. Faça com que as pessoas se sintam amadas. Tenha tempo para você. Faça pequenos momentos serem grandes. Faça tudo o que tiver que fazer e vá além. Viva novas experiências. Prove novos sabores. Não tenha arrependimentos por ter tentado além do que devia. Por ter valorizado alguém mais do que deveria. Por ter feito mais ou menos do que podia. Tudo está no lugar certo. As coisas só acontecem quando tem que acontecer. É leve. É leve. É leve. Não guarde mágoas. Guarde apenas os aprendizados. Liberte o rancor. Transborde o amor. Doe amor. Ame mesmo quem não merece. Ame sem querer receber nada em troca. Ame pelo simples fato de você vibrar amor e ser amor. Mas sempre ame a si mesmo antes de qualquer coisa. Esteja preparado para partir a qualquer momento. Você não sabe seu lugar na fila. Então se prepare para deixar aqui apenas boas lembranças. Suas mãos vão embora vazias. Não levamos nada. Não dá para levar malas nem bens. Se prepare diariamente para levar consigo somente aquilo que tens guardado no coração. A vida não é um mar de rosa, mas ela é bela e vale a pena ser vivida. Aonde você estiver, meu amigo, esteja em paz. Meu grande amigo e eterno poeta, Valdir Luz. Esta canção que vocês vão ouvir agora foi a última composição do Val de Luz, João Gustavo e Néodon Farias. Música Não dá para deixar para amanhã. Faça assim também na tua vida, no seu dia a dia. Não deixe para depois. Música Não dá para aguardar para amanhã Esse meu sentimento que se chama amor. Eu quero acordar tocando o teu corpo Te amando e te dando o melhor do meu amor Sem medo de envelhecer Viver esse amor com você Viver esta paixão pra valer E até parecer Que eu nasci só pra pra te amar Não vou negar Você é a estrela que me guiará Aprender sonhas juntos Todo dia Dia pra te namorar Não dá para aguardar para amanhã Este meu sentimento Que se chama amar você Não dá para aguardar para amanhã Não dá para aguardar para amanhã Esse meu sentimento Que se chama amar você Não dá para aguardar para amanhã Esse meu sentimento Gratidão e reflexão Gratidão pela amizade e confiança E principalmente por ter dividido comigo O conhecimento de composição musical O qual hoje tenho graças ao Valdírculos A pandemia é algo real e triste Mas podemos tirar disso tudo Uma grande lição Antes Não tínhamos tempo para nada Hoje Temos o tempo E não sabemos o que fazer com ele Vamos amar mais Respeitar e valorizar as pessoas em vida Temos a sensibilidade de ajudar E compreender suas fraquezas E não julgá-las Essa passagem é muito rápida Não percamos tempo com mágoas Raivas e maldades Vamos nos unirmos Respeitarmos Respeitarmos E tornarmos Seres humanos Melhores Pal de luz Vai brilhar eternamente Em nossos corações